Bate aí e já começa, né? Isto, este, esse, aquele. Os pronomes demonstrativos causam muita confusão, não é mesmo? Na coluna de hoje, coesão textual. Prazer, a raiz. Como usar definitivamente os pronomes demonstrativos de uma forma, digamos, didática, simples? A relação é bem interessante. Veja só, este com o termo aqui, esse ali, aquele lá. Essa analogia é muito válida. Imaginemos, por exemplo, um objeto aqui. Vamos cortar, vamos pegar esse objeto. Ah, legal. Vamos pegar um... Uma caneta, lápis, controle. Você pode pegar um objeto nada a ver que não tem nome. Bom. Nossa, o cachorro fino é maravilhoso. Isso, olha. É. Vamos lá? Nesse caso, então, este animalzinho, este doguinho, este cachorro. Por quê? Nós temos uma relação direta. Este, aqui. Agora, então, com dois doguinhos. Este cachorro. E agora, aquele cachorro. Ou mesmo, esse cachorro ali. Aqui, ali. Depois da relação, então, entre este aqui, esse ali, aquele lá, é muito interessante também nós percebermos o pronome demonstrativo no texto. Vamos a uma situação bastante interessante. Veja só. Tudo que será afirmado, pronome chamado de um pronome catafórico, será afirmado, será exposto no texto. Uma situação bastante prática. Quero expor isto. A política. Quero expor isto. Com a letra T. Ou seja, pronomes demonstrativos com a letra T. Isto. Este. A ideia ainda será afirmada. Agora, nós temos também como recapturar a ideia. Fazer um apontamento anterior. Daí, o nome técnico chamado de pronome anafórico. Veja que interessante. Hoje, na Avenida Paulista, havia um enorme engarrafamento. Isto. Olha só que interessante. Então, o pronome isso, a palavra que vai recapturar, a palavra que vai capturar a ideia. O pronome demonstrativo com SS. Hoje, houve um enorme engarrafamento na Avenida Paulista. Isto é retrato do trânsito brasileiro. Isto é retrato. Isto, ou seja, para a ideia anterior. E aí, também nós temos que lembrar que no texto em si, em se tratando de texto, a palavra aquele é bastante ampla. E aí, nós podemos, por exemplo, pensar, fazer aquela relação até de memória, uma relação afetuosa e poética com a palavra aquele. Muitos dos poetas, muitos dos escritores utilizam o termo aquele em relação ao tempo, né? Naqueles tempos, quando não havia violência, nós pensávamos apenas em amor. Veja, naqueles tempos, uma relação bastante saudosista. E é muito interessante também relembrarmos uma frase com a qual nós iniciamos a coluna na semana passada, sobre a ideia de língua. Em se tratando de língua portuguesa, qualquer tipo de língua, não há algo tão certo assim. Não é tamanha a certeza. Mas é muito interessante que no nosso dia a dia, nós treinemos um profissional pensando na situação de formalidade, treine cada vez mais o bom uso dos pronomes demonstrativos. E aqui, nós podemos, então, mostrar aquela ideia inicial do vídeo, dos doguinhos, dos cachorros, então, para o seguinte, este aqui, esse ali, aquele lá. E em se tratando de texto, nós temos a ideia que será afirmada, o uso do pronome demonstrativo este, isto. Vamos a mais uma situação, que é a seguinte. Eu quero expor isto. Dois pontos. A política, o jornalismo, o Estado brasileiro. Quero expor isto. Será afirmado ainda. Está à frente. O famoso pronome, então, catafórico. Se houver uma relação com a ideia anterior, anafórico, então nós temos aquele bom exemplo citado. Houve um enorme engarrafamento na Avenida Paulista. Isso causou... E alguma coisa aí à frente. Perfeito? Já o pronome demonstrativo, aquele, aquela, que muitos relacionam com a ideia de estar distante, pode também ter essa relação. Tanto o locutor, ou seja, quem fala, quanto o interlocutor, quem recebe a mensagem, podem saber a que há essa referência. Ou seja, uma relação mais saudosista e de intimidade, né? Dizer, por exemplo, que naqueles velhos tempos, naquela velha casa onde nós, filhos, fomos criados, naquele lar, naquele Brasil, pois é. Tudo isso remete a uma certa intimidade também entre locutor e interlocutor, como muitas das possibilidades. Algo muito interessante, nós não podemos apenas reduzir a um vídeo, obviamente, sobre coesão textual nem pronome demonstrativo. Mas ainda é muito curioso lembrar que, infelizmente, algumas pessoas perderam o hábito de consultar pronome demonstrativo no dicionário. Ah, sim. Porque daí há um outro campo também muito interessante. O pronome demonstrativo em relação ao tempo. Por exemplo, os usuários da língua portuguesa deram muita fama à expressão final de semana, quando nós já temos ali no padrão a expressão fim de semana, aliás, que não faz mais o uso de hífen, hífen é a pauta para o outro vídeo, fim de semana, que é o conjunto entre após as 18 horas da sexta-feira até o fim do domingo. Então, quando houver uma relação com o presente ou mesmo o futuro próximo, nós temos o pronome demonstrativo com a letra T. Ou seja, alguém deve dizer assim, né? Neste fim de semana, encontraremos os bons amigos, encontraremos os amigos verdadeiros, aqueles de fato. Então, neste fim de semana, uma relação com o presente, futuro próximo, neste pronome demonstrativo com a letra T. Neste fim de semana, sairei com o meu cachorro? Sairei com o meu animal? Neste fim de semana, uma situação, então, presente. E aí, alguém que quer fazer uma relação com o tal do pretérito, como eu disse a você, por exemplo, naqueles tempos, né? Então, naquele fim de semana, ou nesse fim de semana, uma relação pretérita, eu saí com o cachorro. Cortou, vamos lá. Só pra dizer que tem dois. Peraí. Nesse fim de semana, eu conheci os dois cachorros e saí com eles. Veja só, então, nesse fim de semana, já uma relação pretérita. E um tanto quanto afetuosa, por que não, né? E aí, então, nós temos uma relação temporal. Eu acho muito interessante. Então, até esta parte do vídeo, nós também criarmos uma espécie de um bom resumo, aqui, uma boa síntese, as ideias expostas. Nós temos uma relação espacial, este, esse, aquele, aqui, ali e lá. Uma situação com o próprio texto, a situação de anáfora e catáfora, o que será exposto ainda a uma nova ideia, uma situação catafórica. Este, isto, a ideia anterior, uma ideia anafórica e esse. Existe uma relação também com o tempo, então, presente, futuro, próximo, uso do pronome demonstrativo, este. E ainda há algo muito, muito importante, depois de falarmos sobre presente, sobre pretérito, sobre a ideia de coesão textual. Algo muito importante entre coesão, postura do profissional e pronúncia. E aí, uma mera dica, né? Sempre que você puder, por gentileza, pratique a pronúncia das expressões, pratique a pronúncia das palavras. É muito distinto este, esse. Perceba como grandes comunicadores, grandes palestrantes, têm atenção em relação à pronúncia dos termos, a pronúncia das palavras. E é muito importante você trabalhar isso no seu dia a dia, principalmente no seu caso que trabalha com a palavra falada ou a palavra escrita no seu trabalho. Você verá que as pessoas passarão a admirar cada vez mais a ideia exposta. E isso é muito importante. Ah! E isso é muito importante. Viu a relação anafórica e a boa pronúncia? Nós também devemos abrir cada vez mais a mente para as questões que envolvem a gramática normativa. E não acharmos apenas que gramática normativa é um emaranhado de regras que não leva a absolutamente nada. Uma ideia que é um tanto quanto preconceituosa. E nós podemos entender que regra, gramática, o próprio dicionário, são ferramentas que vão nos levar cada vez mais à clareza, organização da ideia, admiração por parte dos nossos ouvintes. Porque os ouvintes passaram a entender muito mais tudo aquilo que foi exposto, exatamente porque passamos a ter um cuidado, digamos, um pouco mais expansivo em relação às ideias expostas. Eu acho que eu já falei muito. Eu quero bastante o seu comentário aqui. Afinal de contas, os comentários criam cada vez mais esse ambiente interativo da coluna. É extremamente importante que você clique em curtir, ative as notificações do canal e sempre que possível é muito interessante você criar o bom e saudável debate. Afinal de contas, como eu disse, esta, esta é uma boa semente à coesão textual. O debate. Em se tratando de texto, podemos dizer que na maioria dos casos haverá uma novidade, porque texto é criação. Em se tratando de criação, pode ser que alguém venha com os pronomes demonstrativos e mostre uma organização bastante salutar. A ideia é sempre somar. E com estes dois queridos, queridíssimos, finalizamos este vídeo. Prazer a raiz.